Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E graças a Deus as coisas foram melhorando agora no final do ano Consegui fazer uma sequência de resultados legais Logicamente que não são desesperados Mas a gente conseguiu ficar ali entre os 13 e os 10 primeiros de vários eventos Estou indo para o Havaí para a minha terceira temporada Fazer mais uma temporada de Havaí para poder pegar uma base legal Para começar o ano também já com um know-how melhor Para entrar em Noronha, se Deus quiser, pegando altos turvos E é isso galera, estou super feliz, estou super contente E está voltando à forma antiga, né brother De poder pegar e arriscar as manobras assim Consegui fazer um surf legal, conseguir voltar a evoluir Porque a lesão, quem já teve, sabe que não é brincadeira E é isso, vamos pegar um rosto no dia hoje Espero que a galera goste do surf Espero que a galera apoie, continue tossendo Porque isso é super importante Valeu O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?